Vamos conversar com a Simone Oliveira, ela que chega trazendo aí notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá Simone, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! E vamos ao nosso giro de notícias. Na BR-262, em Juatuba, um jovem de 23 anos morreu e uma mulher de 25 anos ficou ferida após uma carreta carregada com carne suína tombar. De acordo com o corpo de bombeiros, a carreta seguia sentido Pará de Minas, Belo Horizonte, quando perdeu o controle direcional, invadiu a pista contrária e tombou. Com o impacto, o motorista teve diversas fraturas e morreu no local. Já a passageira ficou presa às ferragens e foi socorrida pelo helicóptero Arcanjo dos Bombeiros e levada para o Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte. Em Japaraíba, um motociclista de 26 anos foi detido pela Polícia Militar Rodoviária por suspeita de conduzir a moto com sintomas de embriaguez na rodovia MG170. De acordo com a polícia, ao passar por um quebra-molas, o condutor perdeu o controle da direção e caiu. Ele foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi positivo. Em Pouso Alegre, no sul de Minas, um homem morreu após uma batida envolvendo uma ambulância na rodovia Fernão Dias. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da ambulância teria desviado de um animal na pista, perdeu o controle e bateu na traseira de um bitrem que estava vazio. Segundo a polícia, não havia paciente na ambulância. Em Alpinópolis, a Polícia Militar apreendeu quatro pés de maconha. Um suspeito foi preso. Após denúncia anônima de cultivo de maconha numa casa, os militares foram ao local e apreenderam os pés de maconha. Desejando um excelente final de semana a todos, Simone Oliveira para o Jornal da Onda.